Deus olhou do céu e viu Você em meio à multidão Se sentindo tão sozinho E ferido o coração E com lágrimas nos olhos Então fez o seu pedido Sem qualquer murmuração Ó meu Senhor, fale comigo Então Deus agiu de pressa Quando viu seu coração Que permaneceu E é em meio à tripulação A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que Ele interpretou sem usar dicionário Seu pedido escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que Ele interpretou sem usar dicionário É hoje, é hoje, é hoje que vai operar Pois em meio à guerra permaneceu fiel E a sua adoração abriu a porta do céu Pois você é ungido, é escolhido e protegido E a sua lágrima pra Deus foi o vocabulário E a sua lágrima moveu O coração de Deus Então Deus agiu de pressa Quando viu seu coração Que permaneceu fiel Em meio à tripulação A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que Ele interpretou sem usar dicionário Seu pedido escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que Ele interpretou sem usar dicionário Seu pedido escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Pois em meio à guerra permaneceu fiel E a sua adoração abriu a porta do céu Pois você é ungido, é escolhido e protegido E a sua lágrima moveu O coração de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto